Na Superliga, as mulheres são delicadas, vaidosas e fortes. Em casa, você tem a oportunidade de acompanhar duas das jogadoras mais fortes da competição. Fortes mesmo, literalmente fortes. Jogadores que pegam mais quente na bola. A Natália, que te pensa em comentários, é a Tandara. A Natália você conhece, joga no Osasco e já mostrou sua força até no Jornal Nacional. Tenho 1,93m de altura e peso 98kg. Estou aqui como se estivesse passeando, está tudo bem? Tudo bem. A Tandara é o bolso do vôlei futuro e também é difícil de encarar. Ontem, Natália e Tandara disputaram lance a lance ou pancada a pancada. No primeiro set deu Natália. Depois só deu Tandara. Vôlei futuro, na força e na raça de Tandara, venceu o Osasco por 3 setes a 1. Termina a partida. O vôlei futuro derrota o Osasco aqui, Osasco. Osasco! O visite totando os 3 sete a 1. Osasco! Osasco! Subi-nosco! Quem vão conseguir entrar?